Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na França, onde vai cumprir a agenda oficial. Ela desembarcou na madrugada de hoje em Paris. Nesta terça e quarta-feira, a presidenta vai participar de eventos empresariais e encontros com autoridades. Dilma Rousseff terá reuniões com o presidente da França, François Hollande, com os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado e também com o prefeito de Paris. E a repórter Daniela Almeida tem as informações sobre a viagem da presidenta. A Avenida Champs-Élysées em Paris já está enfeitada com as bandeiras do Brasil e da França. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do presidente François Hollande, inaugura um fórum pelo progresso social. O crescimento como saída para a crise. A presidenta Dilma Rousseff já está em Paris e a abertura do evento vai ser a uma e meia da tarde desta terça-feira. Antes, a presidenta Dilma Rousseff assiste a um desfile militar. O encontro internacional é organizado pelo Instituto Lula do Brasil e pela Fundação Jean Jouret da França e tem o apoio do governo federal. O encontro internacional vai contar também com a participação de 25 personalidades internacionais, economistas, representantes de institutos internacionais, sindicalistas e políticos vão debater saídas para a crise mundial e a retomada do desenvolvimento social. Durante a visita à França, a presidenta Dilma Rousseff também vai tratar de parcerias bilaterais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A visita da presidenta à França permitirá o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países. Nos últimos cinco anos, o intercâmbio comercial cresceu 40%, passando de quase 7 bilhões de dólares em 2007 para cerca de 9 bilhões e 800 milhões de dólares em 2011, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A presidenta permanece na França até quarta-feira e depois segue para a Rússia. Dilma Rousseff terá agenda oficial com autoridades em Moscou. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.